Você sabe o que é o projeto social? Formação solidária? Não? Eu mostro pra você. É isso que está acontecendo na noite desta sexta-feira, aqui no auditório do Colégio Bagose, no bairro do Portão. Cerca de 250 alunos que estão recebendo o aulão de véspera. Isso porque acontece amanhã, domingo, o vestibular da Universidade Federal do Paraná. E esses alunos que aqui estão, eles pagam uma taxa simbólica, cerca de R$ 75,00 por mês. Se fossem pagar por um cursinho normal, isso sairia muito mais caro. Sai barato? Porque o projeto é solidário e tem a participação de professores que são voluntários, que não cobram pelo trabalho. Então, pra participar, o candidato precisa ter concluído, que vai concluir o ensino médio em escola pública, e ter uma renda máxima de até um salário mínimo por pessoa da família. Quantas pessoas participam? Bom, hoje nós temos capacidade de atender 240 alunos, sendo 180 lá na turma do Colégio Estadual Professor Luísa Rosa, no Boqueirão, e uma segunda turma com capacidade para atender 60 alunos na UTFPR, ali na unidade da 7 de setembro. Qual é a finalidade desse projeto social? O objetivo é dar condição de igualdade, preparar esses jovens potenciais carentes, para que ele possa disputar em condição de igualdade o vestibular da Federal. O cursinho é como se fosse um cursinho pago, que as pessoas de maior poder aquisitivo participam, digamos assim. É, exatamente, porque o que acontece? Hoje o nosso curso tem tão qualidade quanto qualquer outro cursinho que está no mercado. Eu acredito que o grande diferencial nosso, ou seja, que na verdade até que é possível que o projeto funcione, é que todo o nosso corpo docente é voluntário. Inclusive, esse ano, para poder atender as duas turmas, nós contamos com mais ou menos 80 professores, sendo os professores em sala de aula e os professores assistentes.